Sejam bem-vindos ao canal do Clube Exua. E se gostar do vídeo, dê um like, se inscreva, fique à vontade. E agora nesse momento, na oração da noite, o Senhor me colocava uma série de coisas, enchendo literalmente a lanterna do Senhor, o Espírito do Senhor, para que a gente fique sempre preparado. Vamos botar mais óleo nessa lanterna do Senhor, jogar mais luz nisso tudo, que talvez a gente comece a entender as coisas. Muitas vezes a gente vai andando pela vida sem saber nem de onde veio, nem para onde vai, que a gente vê tantos cristãos não sabendo de coisa alguma, né? A primeira coisa é a gente ter que saber, eu sou cristão, e eu faço parte de uma história, e essa história é toda ela, revelação. Desde o começo da nossa história, a palavra revelação é o tempo inteiro. Deus se revela para a gente, o Seu povo, os Seus amados, os Seus queridos, e a gente tem que entender essa história para que a gente entenda onde a gente está, né? Quem a gente é, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, eu lê um livro chamado História da Salvação, que é muito bom. Eu vou chamar assim, de a história de Deus, né? A história do plano de Deus, plano de Deus. Qual é o plano? O que ele tinha na mente? O que ele queria dizer com isso tudo, né? O que ele quer com isso tudo. E, para isso, a gente entender o momento atual, até o futuro, né? Falar até de escatologia, né? Que é o estudo da segunda vinda de Cristo. Eu preciso olhar para trás, para entender aquilo que Deus pensou, qual é o plano dele, para entender o que vem a seguir, né? Então, nós temos que voltar lá atrás, lá atrás. Voltando lá atrás, a primeira coisa que a gente vai saber da revelação de Deus, que Deus, Ele existia desde sempre. E Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E os três a viviam na harmonia, sempre perfeita, e não precisando de nada mais do que os três. Viviam naquilo que a gente chama de paraíso. Naquele tempo, era só eles três de uma grande bola de luz, vamos chamar assim. Não vou querer acabar com todo o assunto, não. Só vou contar uma história. Para que a gente possa ter um mínimo de entendimento. Então, os três habitavam em perfeita harmonia, em perfeita plenitude de tudo. Eles não precisavam de mais nada. Eles se bastavam. Mas, Deus resolve, se expandir, criar. O Pai é Criador. Então, Ele precisa criar. E Ele começa criando os anjos. E numa hierarquia, serafins, querubins, aí vai, né? Tal, tal, pertextades, rotronos, tal. Arcanjos, anjos. Não vou entrar em quem era o que, ou quem pode fazer o que. Isso é um outro estudo, outro conhecimento. Mas, Ele resolve criar isso, os anjos. E eles têm uma hierarquia, né? E só quem chegava mais perto dEle mesmo, eram os serafins e os querubins. E é engraçado que a gente tem na mente que os anjos viviam ali, né? Juntos de Deus, aquela coisa toda. E estudando mais, percebemos, né? Que não. Deus ficava naquele local iluminado, vamos chamar assim. Mas os anjos ficavam à parte, né? Eles viam aquele local, mas não entravam naquele local. O acesso mais próximo deles ficavam os querubins e os serafins. E mesmo assim, Deus lhes passava ordens. Faça isso, façam aquilo. Sem muito falar, né? E é interessante o meu conhecimento. E o conhecimento também passava pelos anjos usando a hierarquia. Será que era bim, serafins, tal, 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 tal. Anjos, arcanjos e anjos. Assim funcionava. E aí Deus começa a criação do mundo. Fiat, faça-se a luz. Começa a criação. E naquele momento, os anjos estão agindo apenas por ordem. Deus ordena e eles fazem. E onde tem nada momento dessa criação, Deus resolve pôr a prova aos anjos. Como é que foi esse pôr a prova? A prova, por a prova dos anjos, foi colocar para os anjos o conhecimento do plano de Deus. Deus tinha um propósito para isso. Mas ele queria testar os anjos para saber a resposta deles. E Deus faz isso, né? É engraçado. Ele comunica o plano, quer criar isso, quer criar aquilo, quer fazer assim, assado, tal, natureza. O sol, os planetas, como seria isso, tal. E até chegar à criação do homem. Quando chega na criação do homem, aí que dá o problema. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí dentro dos anjos dá um problema. E o problema se dá lá na escala superior, com o querubim, chamado Lúcifer. Ele não aceita essa ideia de ter a criação de Deus de um ser humano com alma semelhante a Deus. Imagem e semelhança a Deus. E por se nós somos imagem e semelhança de Deus, portanto, maiores do que os anjos, né? Ah, não. Isso aí não foi aceito por ele. E aí ele começa uma grande fofoca, né? O orgulho dele, a empáfia dele, começa essa grande, essa grande revolta dele. E ele vai passando essa revolta de cima para baixo, né? Na sua hierarquia. E nisso tudo, essa revolta vai gerando um mal-estar entre os anjos muito grande. Porque os anjos não eram capazes de compreender que eles podiam não aceitar a ordem de Deus. Que eles tinham uma coisa chamada livre-arbítrio. Diferente do ser humano, mas tinha nenhum livre-arbítrio. E aquilo gerou uma confusão naquele local dos anjos fantástico. E gerou-se um grande silêncio no céu. Por quê? Porque vinha Lúcifer contando a história que Deus estava maluco, né? Com aquela história toda. E que ele tinha até um plano melhor do que o de Deus. E implantar isso com a ajuda dos anjos. E como Deus estava fazendo silêncio, Os anjos, muitos deles caíram nesse papo furado dele. Porque como Deus estava em silêncio, o de Deus não deveria ser verdade, como era possível, então era. E eles caíram nesse papo. Muitos deles. Só que no meio dessa escuridão total, esse silêncio, esse mal-estar total, tem um embaixo da hierarquia, um arcanjo. E ele fala, não. Deus sabe o que faz. Se ele sabe o que faz, o plano dele é bom. Se o plano dele é bom, eu não posso duvidar. Se eu não posso duvidar, eu decreto. Quem é como Deus? Quem pode como Deus? Quem sabe como Deus? Ninguém. E ele começa a bradar isto forte. Ao bradar fortemente, ele começa a entrar numa luta espiritual muito forte. E os anjos que estavam assim, sem saber o que fazer, começam a olhar para aquele que bradava, quem como Deus? Mi-ha-el. Ou seja, Miguel. E começam a olhar para ele. Ele está certo. Ele está certo. O plano de Deus é bom. Quem é como Deus? E começou a juntar-se, junto com Miguel, uma quantidade enorme de anjos que viram. Aquele era o plano de Deus. E nisso tudo, Deus fazendo silêncio. Por quê? Porque Deus queria escutar dos anjos o sim para o plano de Deus. Primeiro. E segundo, ele queria que todos os anjos declarassem o seu amor por ele. Declarassem o seu, toda a sua, né? A todo o seu ser por Deus. E por isso ele botou todos os anjos à prova. Depois que o Miguel se levanta e começam a levantar os anjos junto com ele, Deus enche Miguel de graça e de poder. E com esse poder, ele começa a iluminar todo aquele momento de escuridão que estava lá. E os anjos olharam. Ali está a vontade de Deus. E aí, começa uma grande batalha no céu. Essa batalha é vencida por Miguel e os seus anjos. E com isso, um terço dos anjos que estavam sendo liderados por Lúcifer, caem. Saem da graça de Deus. Perdem o poder de Deus. Perdem a graça de Deus. E caem na terra. São jogados na terra. Então, nesse primeiro momento é muito interessante para compreender, primeiro, como Deus é. Então, Deus muitas vezes põe à prova, como botou os anjos, nós, seres humanos. E quando nós somos colocados à prova, Deus faz silêncio. E espera o nosso aceite pelo plano de Deus. Fala que Deus sabe o que está fazendo, que Ele quer e o plano dEle é bom. E eu amo incondicionalmente a Deus. Todos que conseguem fazer isso, a vida muda. A vida muda. A graça de Deus começa a atuar nestas pessoas. E aí, Deus continua o plano, né? Com aqueles anjos que ficaram em obediência. E o plano começa a continuar. Continua acontecendo, né? Em determinado momento, Deus vai lá e realmente cria o homem. Isha, Adão e Eva. Homem e mulher. Mas eu não vou falar muito sobre isso. Isso é outro vídeo longo. Mas o que acontece é que a serpente, Lúcifer, ele vem para tentar aos homens. É permitido que ele faça isso. E ele vem para tentar. E Eva cai e Adão caem junto. E o plano de Lúcifer, desde então, é tentar mostrar para Deus que Deus errou. Que a escolha de Deus para o ser humano foi errada. Então, essa é a grande luta dele. Por tentar mostrar que Deus erra. Que Deus não é aquilo que é. Só que ele falha, né? Mas no caso de Adão e Eva, ele conseguiu perverter a ordem original. E faz a... Os nossos primeiros pais caírem no pecado e todo o problema que veio depois. Mas é bom entender também que não só Adão e Eva caem com o pecado original. Mas toda a criação cai. Mas eu também não vou entrar muito nessa, porque senão é uma história muito longa. Mas o plano continua acontecendo e Deus vai ajudar a linhagem de Adão para refazer o plano de Deus. Deus tem sempre um plano. Em determinado momento, a linhagem de Adão e Abraão, ela sofre o efeito do chamado de Deus. Deus escolhe Abraão e sua mulher Sara para começar a história de salvação. E Abraão corresponde tanto a Deus, que eles chegam a chamar ele e tem um apelido de o amigo de Deus. Todas as provas que Abraão passou, toda a situação até que aquela amizade foi fortalecendo. E foi que em cima desta amizade que foi feito todo o plano de Deus. Primeiro para ensinar como é que Deus é, aquilo que Deus faz, como Deus promete, como é que Ele cumpre. Tem toda uma dinâmica ali. Essa história vai evoluindo. Forma as tribos de Israel, as doze tribos de Jacó, que mandam uma tela para Israel. E aí continua. E aí começa a Deus guiar aquele povo usando, na maioria das vezes, os profetas. E os profetas, além de falar para o povo daquela época, eles falavam do plano de Deus para frente. De tudo que Deus queria e iria fazer. Então, de ter uma dinâmica ali, porque Deus estava educando um povo para ser um povo de Deus. Que depois seria estendido para toda a humanidade. A todos aqueles que assim o quisessem, seguir a Deus. Aceitassem o plano de Deus, assumir Ele como Senhor e Salvador, ser batizado e por aí vai. Mas o plano de Deus já estava lá atrás, sendo montado, explicado. E Deus, como um Pai de bondade, Ele vai explicando para o Seu povo, para os Seus filhos, como é que eles têm que agir. Como é que Deus quer as coisas. Como é que são feitas as coisas. Por aí vai. Quando chega a plenitude dos tempos, ou seja, não estaria maduro aquilo tudo. Então, Deus se faz homem, encarna no seio de Maria, que nós chamamos de Nossa Senhora. E Ele se encarna na figura da segunda pessoa da Santíssima Trindade, no Filho, Jesus. E na obediência total. É impressionante como Ele obedece a Jesus totalmente a Deus Pai. É impressionante, né? Todo esse movimento de Jesus, para parar para pensar, analisar, como é que Ele se coloca na situação. E Ele se despoja de tudo e se torna homem. E é conduzido pelo Pai e, na maioria do tempo, por Maria no começo, né? Maria educa Jesus. E depois Ele chega à sua fase adulta e aí começa a apresentar o lado de Deus, salvação, da salvação de Deus, né? Não só de cumprir a lei, mas a salvação de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ele vai explicando e vai vindo, só que Ele vem com poder, fazendo, demonstrando isso. E é interessante você vai analisando o que aquilo tudo vai acontecendo. Em tudo em Jesus se cumpre. As profecias do passado, em tudo que os profetas falaram sobre o Messias, Ele cumpre. O mais interessante é que essa revelação não só se cumpre, mas Ele demonstra para a gente o tempo inteiro, né? E o Messias, o Salvador, Ele não é um ser humano qualquer. Não é um Abraão, não é um Moisés, não é um Elis, todas figuras grandiosas. Ok, mas não parou. Deus foi muito além disso. Ele próprio se fez carne. Ele, o próprio Deus que veio habitar entre nós. Então, nada pode ser maior do que o próprio Deus. Então, qualquer coisa diferente disso, não é nada, né? Não respeito todo mundo, mas é o próprio Deus. Não é mais uma figura, uma historinha humana. É o próprio Deus que se revela. E todos que ousam falar, eu quero experimentar, são histórias fantásticas, né? Todos aqueles que resolvem falar, Jesus, quero caminhar contigo. Ou aquilo quando você escuta o chamado de Deus no coração, aquela vontade de ir, vai, acontece. São histórias fantásticas, né? Que vão acontecendo. Então, Jesus passa por aqui, ensina, faz tudo, né? Conforme estava escrito, chegando até a morte, e morte de cruz. Porque ele tinha que assinar embaixo, fazer o sacrifício máximo, ser o Cordeiro de Deus. Aquele que se dá por todos os homens para redimi-los ao ponto máximo que só o Deus poderia fazer. Porque a besteira que foi feita foi gigantesca, né? A natureza caída e o homem também. Mas o próprio Deus se dá pelo homem para redimi-lo e dar-lhe a condição de chegar de novo à casa do Pai. Porque o plano de Deus no fundo também tem a ver com todos os homens poderem acessar e voltar à casa do Pai. E aí, na cruz, ele nos dá essa salvação, essa libertação e essa redenção. Então, ele morre na cruz e depois ele assina embaixo quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele prova que é Deus. Ele não só ressuscita, mas como ele anda no meio dos apóstolos durante 40 dias. não só no meio dos apóstolos, os discípulos de muita gente. Algo em torno, quanto a tradição da igreja, que é algo em torno de 2 mil pessoas viram, conviveram com Jesus ressuscitado. Então, testemunho de diversas pessoas. E, mas andou a maior parte com os apóstolos, porque ele tinha que dar aquela firmeza para aqueles homens por aquele tempo de trevas que eles viviam, perseguição, eles tinham que entender profundamente o que acontecia. E depois Jesus, no final, falou assim, vocês esperem o Espírito Santo, que eu vou para o Pai, mas vou mandar para vocês o Espírito Santo. e ele vai ajudar vocês na caminhada toda daqui para frente. Em Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre os apóstolos e todos que estavam reunidos naquele lugar. Diz a tradição da igreja que eram em torno de 100 pessoas. A gente acha que só foi, tinham ali os apóstolos com Maria, não, tinham cerca de 100 pessoas ali. E que esse batismo do Espírito Santo foi algo faraônico, fantástico, excepcional. Tanto que eles começavam a pregar na língua deles e o povo entendia, em outras línguas. Coisas fantásticas começaram a acontecer com os apóstolos dali em diante. E ali, no momento de Pentecostes, que a maioria das pessoas também não entende, é que nós mudamos o tempo. Mudamos o tempo desde de Pentecostes, nós vivemos o tempo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que forma a igreja, é o Espírito Santo que move a igreja, é o Espírito Santo que ensina a igreja, é o Espírito Santo que está fazendo tudo acontecer. E o Espírito Santo é porque o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade, Deus também, mas Ele é muito simples, muito humilde, é muito tranquilo, a maioria não percebe. E Ele tem que ter a ponta para Jesus. Então, toda hora a gente olha para Jesus, mas é Ele que está agindo. E Ele está apontando para o Cordeiro, o Filho de Deus Pai. é o que cada um tem o seu trabalho. E nós vivemos desde aquele tempo de Pentecostes até os dias de hoje o tempo do Espírito Santo que Ele vai formando a igreja, formando os seus amados. Aqueles que são muito amados em Deus e correspondem loucamente são aqueles que a gente chama de santos. Nada mais. São amigos profundos de Deus, que resolveram fazer a grande caminhada de forma diferente. Tem uns que foram sacerdotes, outros foram freiras, outros, muitos foram pessoas leigos, muitos. Então, o chamado a andar com Deus é muito profundo. Você vê que Deus repete aquele ato que Ele fazia com Adão, descia às seis horas da tarde e falava para Adão, e Adão, como foi o teu dia? Se você pegar a vida dos santos, você ver isso acontecendo direto. É a mesma coisa, é o mesmo Deus. Deus não muda. Deus não muda. E o plano dEle também não muda. As pessoas, às vezes, falam assim, já estamos no ano 2000, no século XX. Não muda. O plano de Deus não muda. Não é porque a gente tem mais tecnologia que Deus mudou. Deus é o mesmo. E o plano dEle é o mesmo. E Ele é fiel a esse plano. Então, o plano foi montado e Ele está se desenvolvendo. E nós estamos vivendo nessa época e vamos viver essa época até chegar o fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? O fim dos tempos é quando acabar este tempo do Espírito Santo e vai vir, Jesus vai descer do céu da mesma forma que Ele subiu. e Ele virá para botar tudo sobre os seus pés. Ele é o rei dos reis. Ele vai fazer todo o seu reinado acontecer aqui. Mas como será isso? Tem, né? O Apocalipse nos dá uma ideia. Tem os Evangelhos que nos dão uma ideia. As cartas também nos falam sobre isso. Todo cristão espera o retorno de Cristo. e Ele pede para a gente que estamos com as nossas velas acesas. As velas são lampiões, né? Nossas velas acesas, o Espírito agindo na gente, a fé forte para que a gente saiba esperar este momento e estivermos vivendo sabermos também viver este momento na fé. Porque só quem estiver nesses tempos do segundo retorno com uma fé forte vai conseguir passar. Porque isso será um tempo de enorme provação. Como é que é isso? Enorme provação? Mas não é o retorno de Jesus? Faz parte do plano. Nada está oculto. Deus já falou boa parte do plano para a gente saber como viver isto, como saber o que fazer, qual é a nossa mentalidade que tenhamos. Primeira coisa, muita paz no coração, muita alegria de vivermos esses tempos que nós vivemos e os tempos que viremos viver, que somos chamados a viver. Então, assim como os anjos foram provados por Deus, nós, a humanidade, também seremos provados. o momento da prova é aquilo que na Bíblia chama-se da grande tribulação, em que Deus deixará, fará silêncio e os homens serão largamente provados, terão, muitas pessoas como Miguel, quem como Deus, levantando profetas, homens de Deus, levantando para segurar o povo, mas nós, a humanidade, passaremos por isso. Outra coisa, que eu quero dizer, não interessa se você acredita em Jesus ou não. Todos passaremos pela prova, porque faz parte do plano. Todos somos chamados, o Evangelho já foi proclamado, já falado, nos quatro cantos da terra. Alegar ignorância com Deus não funciona. Eu quero deixar isso também bem claro. Então, nós, a humanidade, seremos provados por Deus, duramente provados, igual na primeira provação dos anjos. Outra coisa que é igual que Lúcifer vai estar solto na terra, tentando converter as pessoas pro lado errado. Isso também não muda. Então, e esse plano vai funcionar até o fim. Também, se você pegar lá nos ensinos da igreja, você vai ver, a igreja vai passar a mesma coisa que Jesus passou. Vai passar pela crucificação, vai aparecer morta e vai ressuscitar no terceiro dia. a igreja também passará por isso, porque tudo será novo. Deus quer tudo novo. Eu queria só dar essa imagem geral de como é esse plano. Logicamente, tem muitos detalhes, tem muitas coisas, mas eu vou voltar para a minha oração da noite, encher mais a minha lâmpada com o óleo do Senhor. Eu queria apenasmente falar isto para vocês, contar essa historinha. Tá bom? Paz e bem. Tchau.